Olá, eu sou o Marcos Barros, aqui da Secretaria da Educação do Departamento de Tecnologia. Hoje eu vou mostrar para vocês, no aplicativo do PicPay, como vocês utilizarem ou sacar o recurso do Merenda em Casa, um programa do Governo do Estado de São Paulo da Secretaria da Educação. Primeiramente, você abra o aplicativo da PicPay, vá em Carteira e aí você tem a opção de Retirar. Veja que neste momento vão aparecer várias opções. Você pode sacar o recurso ou transferir para uma conta bancária. Primeiro, para você fazer o saque desse recurso, você vai selecionar Saque 24 Horas. Aí você vai colocar o valor que você quer sacar e vai aparecer a sua câmera para uma leitura do QR Code. Aí lá no banco 24 Horas, no caixa eletrônico, você vai colocar lá que você quer fazer um saque eletrônico com o QR Code. Aí ele vai mostrar o QR Code. Nisso, você vai fazer a leitura do QR Code e aí você vai digitar a sua senha. E pronto, é só você retirar o dinheiro. Você também tem a opção da transferência para a conta bancária. O que você vai fazer? Você vai selecionar transferência para a conta bancária. Você vai selecionar qual é o banco que você deseja fazer a transferência. E após isso, você vai colocar o valor. Aí é só você clicar em solicitar a transferência. Você vai colocar a sua senha e pronto. É só utilizar o recurso que estará lá na sua conta bancária. Espero que essas dicas te ajudem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri